E olha, hoje o nosso bate-papo aborda a saúde da mulher. O assunto é a endometriose, uma doença que atinge cerca de 15% das mulheres. Doutor Dorival Gomide, cirurgião ginecológico do Hospital Veracruz, ao vivo com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberta. Obrigado pela oportunidade de falar de uma endometriose tão frequente. E que se tem uma coisa que eu acho que vai mudar a história da endometriose e permitir o diagnóstico cada vez mais precoce, é a informação. Então é muito bom poder falar sobre a endometriose, que é essa doença presente em 10 a 15% da população feminina. Com certeza. Então vamos começar a explicar para o pessoal de casa o que é exatamente a endometriose, doutor. A endometriose, Roberta, é a presença do tecido endometrial. O que é o tecido endometrial? É aquele tecido que reveste o útero internamente. Ele está presente fora do útero, ele está crescendo fora do útero. Essa é a explicação técnica. Então toda vez que eu encontro esse tecido crescendo fora do útero, a gente chama de endometriose. Mas eu gosto de dizer quem é a mulher com endometriose. Porque tecnicamente é difícil identificar ela. Mas eu gosto de falar da história da mulher com endometriose. E qual que é a história da mulher com endometriose? Geralmente essa história começa lá nas primeiras menstruações. Então é aquela menina que logo, muitas vezes, no começo da vida menstrual, já tem um pouco de fluxo aumentado, já tem uma certa cólica, já tem dor. Muitas vezes até procura um atendimento, mas é aquela questão, olha, isso é o normal, é assim mesmo, faz parte da menina se formando, ou então alguma outra patologia como um ovário policístico, enfim. O que é feito para tratar esse sintoma da cólica, da dor? O uso do anticoncepcional. E o que acontece? O anticoncepcional é uma medicação que ela não trata a endometriose, mas ela consegue controlar os sintomas. Então muitas vezes o anticoncepcional vai controlando aquele sintoma, mas infelizmente não evita o que? A progressão da doença. Então ele só mascara, por assim dizer. Ele mascara exatamente o sintoma. E vai levando a dor, vai levando mesmo com o anticoncepcional, às vezes a mulher apresenta algum tipo de dor. A cólica às vezes persiste. Um sintoma também associado à endometriose, que geralmente permanece com o uso do anticoncepcional, é a dor na relação sexual durante a penetração profunda. E na rotina, geralmente, o exame que é solicitado para a investigação é uma mutração transvaginal convencional, que é um exame que não é capaz de detectar a endometriose. Então geralmente esse exame vem normal. Isso traz a falsa sensação de que está tudo bem. O que acontece? A paciente tem cólica, tem dor, mas tem um exame normal. E como é uma doença que tem uma relação familiar, então geralmente a mãe também teve. Também ela tinha a dor, ela liga para a mãe e diz Ah, filha, isso é normal, eu sempre tive cólica. Ela acha que está tudo bem. É o que eu chamo de cultura da dor, né? Ter dor é normal e a gente sabe que ter dor não é normal, né? Isso faz com que a doença vá progredindo, progredindo, progredindo. Isso que o senhor comentou desse exame, né, que é pedido. Então normalmente a mulher vai ao médico, relata esses sintomas, só que o exame não é o correto, direcionado. É, não é um exame direcionado. É importante a gente tentar buscar exames específicos. Eu até vou comentar um deles, por exemplo, a ressonância quando feita por profissionais habituados a investigar a doença. Então isso permite esse diagnóstico. Mas infelizmente esse diagnóstico ocorre lá próximo dos 28, 30 anos. E por que 28, 30 anos? Porque a mulher vai fazendo uso do anticoncepcional, então se acostumando com a dor, achando que aquilo é o natural, até que 28, 30 anos, a idade que a maioria das mulheres hoje em dia começa a pensar em quê? Ter filho. É a hora que ela interrompe o uso do anticoncepcional pra tentar engravidar. A partir do momento que ela interrompe o uso do anticoncepcional, duas coisas acontecem. Primeiro, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. 40% das mulheres que têm endometriose irão precisar de algum tratamento médico pra conseguir engravidar. Há alguns casos cirurgia e há alguns casos até uma fertilização, que é aquele popular bebê de proveito. Eu não gosto muito desse nome, mas pra remeter fica mais fácil das pessoas entenderem. E 60% engravida normalmente. Isso é uma coisa importante de ser esclarecida. A maioria das vezes engravida, mas 40% vai precisar de algum auxílio médico. E quando ela interrompe o uso do anticoncepcional, o que acontece? Os sintomas começam a piorar. Ela apresenta uma piora do sintoma de dor, de cólica, de dor na relação sexual. E aí, depois de todos esses anos, em média 8 a 10 anos, é o quanto se demora pra fazer o diagnóstico da doença, é feito esse diagnóstico. Então, demorou 8 a 10 anos de evolução da doença. É muito tempo. Então, por isso, normalmente, quando o diagnóstico, aí chega o diagnóstico disso, a doença já tá generalizada. Exatamente. A gente não tem um padrão de crescimento. Mas, infelizmente, acaba sendo um diagnóstico tardio. E sim, né? O principal local de acometimento da endometriose é a pelve. O que é a pelve? A pelve é a parte de baixo do abdômen. Lá em volta do útero, o que nós temos? Nós temos o intestino, nós temos a bexiga, nós temos outros órgãos, como o ovário, que também é a parte ginecológica. E muitas vezes a endometriose já atingiu esses órgãos. Então, as endometriose já tá lá perto da bexiga, ou dentro da bexiga, ou no intestino, ou então comprometeu o ovário, ou as trompas. Muitas vezes aí comprometendo a fertilidade da mulher. Então, o que é adequado? A gente tentar fazer esse diagnóstico precoce. Fazer esse diagnóstico cada vez mais cedo. Doutor, o senhor comentou aí, né, sobre a questão da mãe. Normalmente, a filha comenta com a mãe, ela fala, toma um remedinho que passa. Exato. Aquele remedinho da dor que todo mundo conhece. Isso toma todo mês, mas assim, a gente não pode normalizar, doutor. Eu costumo brincar, né, com as minhas pacientes. Ter dor não é normal, né? A dúvida agora é, doutor, antecedentes familiares. Por exemplo, se a mãe dessa mulher que está sentindo agora essa dor, já teve essa doença, é um fator de risco pra ela? É um fator. Ela tem uma chance maior de ter endometriose. Existe uma relação familiar super importante. Eu tenho uma paciente que, olha que interessante, eu fiz o diagnóstico dela com 12 anos. Uau! E por que que a gente fez esse diagnóstico? Porque tanto a mãe quanto a tia, que eram minhas pacientes, tinham cólica. Então, quando eu já acompanhava a mãe há uns 3, 4 anos, quando a menina iniciou o período menstrual, ela começou a ter cólica, cólica, cólica. E a mãe, até uma amiga familiar, falou, eu tenho certeza, sintoma que ela tem é o mesmo, o mesmo, a gente investigou. Então, descobriu uma doença bem precoce. Então, isso possibilitou um tratamento bem tranquilo. Sem uma doença que não tinha progredido, afetado outros órgãos e nem mesmo a fertilidade dela. Então, não tem idade, né? A paciente pode ser mais jovem ou mais velha. O que acontece é o diagnóstico ser mais tardio. Isso. Na verdade, existem várias teorias que tentam explicar a origem da endometriose. Então, como é que aquele endométrio, aquele tecido que reveste o útero, consegue atingir outros locais fora do útero? A teoria mais difundida, mais frequente, fala que a mulher menstrua pelas trompas. Então, teoricamente, aquela mulher que tem endometriose tem aquele que a gente chama de refluxo menstrual, a saída do endométrio através das trompas. Essa é uma teoria de quase 100 anos que cada vez menos a gente acredita. A teoria que a gente tem mais acreditada atualmente, particularmente a que eu sigo, fala que, na verdade, a mulher já nasceu com aquele foco de endometriose, com aquelas lesões de endometriose fora do útero. Por quê? Durante a formação do útero, nós temos a migração de tecidos que dão origem ao útero. E, teoricamente, esses tecidos, durante essa migração, sobram resquícios, sobras desse tecido que ficam ali. Quando a mulher começa a produzir os hormônios ovarianos, esses hormônios também, além de estimular o tecido uterino, estimulam esses tecidos residuais, dando origem aos focos de endometriose. Certo. Olha, tem participação do público chegando aqui pra gente. Vamos acompanhar. A Maria de Piracicaba falou assim, doutor, eu tenho endometriose, eu consigo engravidar? Maria, na verdade, assim, essa é uma dúvida muito frequente. Toda paciente que tem endometriose ouve, olha, você tem endometriose, você não vai conseguir ter filho. Isso não é verdade. Lembrando, 60% das mulheres que têm endometriose engravidam normalmente, sem nenhuma necessidade de tratamento médico. O que acontece? 40% das vezes pode ser necessário algum tipo de tratamento médico. Às vezes uma cirurgia ou até, às vezes, uma fertilização, que é o bebê de proveta. O que você precisa? Procurar um especialista pra avaliar se você realmente tem algum problema e vai avaliar se você tá tentando engravidar, entender o seu caso. Mas fique tranquilo, porque você consegue engravidar. A gente só precisa ver o quanto vai ser difícil ou não isso. Doutor, quando a gente fala de tratamento, a cirurgia não é o único caminho, né? Não, na verdade é assim. A endometriose, ela é uma doença inflamatória. E por que ela é uma doença inflamatória? Porque nós temos um tecido, no caso, que é o endométrio, crescendo num local que ele não deveria estar crescendo. O que acontece? O organismo reage a isso. Então, nós temos a ação do sistema imunológico sobre aquele tecido endometrial que tá crescendo num local errado. E essa reação, dessa tentativa de retirar esse tecido endometrial pelo sistema imunológico é que leva ao processo inflamatório. Então, toda vez que a gente tem um aumento da inflamação, a paciente tem piora da dor. Um sintoma, a paciente tem endometriose, é muito comum ela relatar. Dorival, além de endometriose, eu tenho intolerância a glúten, intolerância a lactose. E muitas vezes ela não tem. Só que o que acontece? Tanto o glúten quanto a lactose são alimentos inflamatórios. Então, quando você utiliza eles, você potencializa a inflamação. Piora a dor. Então, uma vez que você tem endometriose, se você restringir alimentos inflamatórios, melhora o sintoma. Atividade física. A gente sabe que a atividade física eleva o cortisol. Cortisol, a atividade física é frequente, né? Não aquele de final de semana. Ela eleva o cortisol. O cortisol é um anti-inflamatório natural. Também faz com que você tenha uma redução da inflamação. Melhora o sintoma. O próprio anticoncepcional não é nosso inimigo. O anticoncepcional, hormônios injetáveis, implantes ajudam a controlar a inflamação. Mas a gente tem que entender, Roberto, aquilo está tratando sintoma. Tratamento, tratamento para resolver o problema, por enquanto só a cirurgia. Nós não temos uma medicação que remova o foco da endometriose. Mas aí tem um fato importante, que é o que eu falo para os meus pacientes. Ter endometriose não é um problema. Algumas até brincam, como assim, doutor? Eu estou morrendo de dor, estou conseguindo engravidar. O que eu quero trazer quando eu falo para a paciente? Que endometriose é uma doença benigna. Então, a endometriose não é câncer. Dificilmente coloca a vida da mulher em risco. O que é o problema? Não é ter a endometriose. É quando você tem uma endometriose e essa endometriose atrapalha a sua vida. E como que a endometriose vai atrapalhar a vida da mulher? De duas maneiras. Ou comprometendo a qualidade de vida por dor, dor na relação sexual. Tem pacientes minhas que já perderam o casamento porque tinham dor, não conseguiam ter uma convivência com o marido. E aí fazia os exames via normal, o marido achava que ela tinha alguma coisa, por isso que não queria estar com ele. Então, olha como impacta a vida social da mulher. Totalmente. Ou então quando ela compromete a fertilidade. Então, se ela compromete a fertilidade, também a gente vai pensar em tratar. Teoricamente, se eu tenho uma paciente sem dor e não quer engravidar, muitas vezes eu só vou acompanhar. Não preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Doutor, o papo está bom. Está chegando mais participação, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E falar em endometriose, informação, eu acho que é o que vai permitir esse diagnóstico acontecer um pouquinho mais cedo, um diagnóstico precoce. É isso aí. Olha, agora, muito obrigada pela sua companhia. Vou me despedindo porque realmente nosso tempo acabou.